Mãe Mãe, por favor, abre esta porta O seu filho está de volta E chegou para ficar Mãe, minha roupa empoeirada E suor toda molhada Trouxe pra você lavar Mãe, já sofri por este mundo Os desgostos mais profundos Que um homem pode ter Mãe, me receba em seus braços Dê um fim neste fracasso Que tortura meu viver Mãe, eu fui fraco e cretinho Em vez de homem, fui menino Me causei tantos desgostos Mãe, me deixei no abandono A perder noites de sono Envelhecendo o seu rosto Mãe, nunca mais irei embora Pra sair daqui agora Não há motivo nenhum Mãe, é amor, é proteção Porque em seu coração Sempre há lugar para mais um Mãe, eu fui fraco e cretinho Em vez de homem, fui menino Me causei tantos desgostos Mãe, me deixei no abandono A perder noites de sono A perder noites de sono Envelhecendo o seu rosto Mãe, nunca mais irei embora Pra sair daqui agora Não há motivo nenhum Mãe, é amor, é proteção Porque em seu coração Sempre há lugar para mais um Mãe, nunca mais o seu coração O que é isso?